Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como identificar o sujeito nas frases em inglês. So, let's get started! Então, he, it, who, etc, que substituem os substantivos. Antes de achar o sujeito, ache o verbo. Em seguida, coloque quem ou o que antes do verbo. Tome, por exemplo, o verbo had parked, tinha estacionado. As perguntas para encontrar o sujeito são quem estacionou ou o que foi estacionado. A resposta é o sujeito. O sujeito aparece frequentemente, mas não sempre, antes do verbo. Além disso, nem todo sujeito aparece na oração em inglês. Em comandos, take out the garbage now, for example, for example, tire o lixo agora, o sujeito é you, porque o ouvinte é o leitor que supostamente deve levar o lixo para fora. That's it for today. No próximo vídeo, nós vamos praticar com alguns outros exemplos, ok? So, don't miss it. Stay tuned. And, thanks for watching. Agora, faça algumas frases aqui embaixo para eu já começar a treinar o uso do sujeito nas orações e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados, então participe! Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! E aí E aí